Do canal Thales Vlogs E tamo ai junto pra criar a live do Clash Royale Está carregando pra me jogar Aí está meu clã 3 barra 10 Vou dar outro em segundo lugar Essa é minha secundária da galera Minha secundária Vou jogar nela pra você Vou jogar no meu primário Mostra da primária Essa é a conta que eu ganhei Arena nova e subi pra arena 10 E A conta Thales Que é a líder Que é minha primária Está na arena 10 também E vamos lá jogar E isso aqui Espero que vocês Curtam Vamos lá O Benquim vai jogar contra mim Bora, bora, bora Bora, bora Acha que vai jogar na maioria Acha que vai jogar caunto Coração